Fala aí Geraldo YouTube, esse é o canal Vlog do Bom Fim e o vídeo de hoje irei trazer para vocês um tutorial de como você jogar jogos de PS1 no seu PS2 via USB com emulador Pop Starter. Primeiro vocês vão ter que baixar um pack de programas, o link vai estar disponibilizado na descrição do vídeo, quem quiser baixar já pode baixar direto aqui pela descrição, primeiro você tem que baixar esse pack, vai vir em Rá, você descompacta ele, vai demorar um pouquinho, pronto já descompactou já, aqui dentro vocês vão notar aqui que ele tem várias pastas, primeiro você tem que ir nessa parte aqui USB, vocês vão ver que tem os arquivos aqui, deixa eles aqui, não vou mexer nele agora não, vem aqui ó, programas úteis e Cui Pops, segundo vocês vão ter que baixar um jogo da internet e lembrando para vocês tem que ser no formato BIM e Cui, já tá aqui eu vou descompactar ele aqui, vai demorar um pouquinho, quase acabando, é bem rápido esse jogo é bem pequenininho, pronto já descompactei já, aqui ó, vocês vão reparar que tem o formato Cui e o formato BIM, vocês pegam o formato Cui e arraste para Cui Pops 2.2, depois solta, automaticamente ele vai criar um arquivo VCD, aqui eu não vou precisar mais desse BIM, Cui, ó, arquivo VCD, esse arquivo VCD que vai ser executado no programa Pop Starter, no seu PS2 via USB, depois aqui ó, vocês voltam aqui ó, vocês vão ver aqui ó, arquivos para instalar por USB, vocês vão ver esses arquivos aqui, agora vocês espetam seu pendrive no seu, no seu PC, pegam e arrastam isso aqui tudo, copia ou cola ou arrasta para dentro da raiz do seu, o, é, Minto, vocês pegam esses arquivos aqui, já com a pasta e arrastam a pasta para dentro do seu, da raiz do seu pendrive quase acabando, quase acabando, é bem rápido, a máquina também está rápida para caramba, pronto, aqui ó, vocês estão notando que a raiz está vazia, só aquela pastinha que eu arrastei para cá, é, dando essa aqui ó, vocês abrem de novo a pastinha de Packs, vai aqui ó, as versões do Pop Starter, aquela primeira já vai estar a versão já mais atualizada, vocês tem que fazer o seguinte, vocês pegam esse arquivo aqui ó, popster.elf e copiam ele aqui dentro, vocês pegam o nome do jogo, copia e cola aqui, e na frente, vocês colocam em letra maiúscula X, agora vocês pegam esses arquivos que já está já certinho para o emulador, convertido em vcd e elf, ponto elf e arrastam para dentro da pasta pops do seu pendrive, lembrando aqui para vocês, enquanto está fazendo aqui ó, está copiando, é, esse, esses arquivos aqui, essa pasta pops que vai vir no, dentro do, 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 do packzinho, ela já contém um jogo, se vocês repararem ó, xx, The Adventure of Light Huff, aqui está a mesma coisa, no vcd está sem o xx e no formato elf tem o xx, esse formato elf aqui que está com xx que vai ser o executável do jogo, na hora que vocês forem jogar, vocês tem que apertar o botão nesse aqui ó, no xx, esse xx que é, é, significa a iniciação do jogo, ele vai servir como iniciação, tá quase terminando aqui amigos, bem rápido, se demorar muito eu dou uma pausa, mas acho que não vai demorar muito não, é, ele vai copiar aqui, quase acabando, enquanto fa, é, completo aqui, mostrar para vocês, aqui dentro, deixa aqui para vocês verem que está copiando, aqui dentro, vocês tem que pegar essa pasta aqui ó, clica dela, em cima dela, e essa pasta pops que você vai arrastar para a raiz do seu pendrive, aqui, ela que vai conter os arquivos e um jogo de quebra aqui ó, um bônus de jogo, e aqui ó, ela está todas as versões, quando você quiser mudar a versão dele, você vem aqui, copia todos os arquivos menos os blocos de nota, e arrasta para dentro da pasta pops, já na raiz do seu pendrive, bem simples, e esse arquivo aqui é sempre o arquivo que você vai pegar para mudar o executável dele ó, sempre você pega esse arquivo aqui, e muda o executável, ou você pode também, simples assim ó, é, nessa pasta aqui, da pops, ela já vai conter um jogo já, que é esse aqui ó, o Ted Venture, você pega esse arquivo aqui ó, esse arquivo aqui, copia, cola aqui na sua área de trabalho, e pode inverter, vocês podem chegar, aqui ó, aqui ó, vai estar o seu formato VCD, você pega, copia, vem aqui ó, retira o nome dele, e cola, pronto, isso aqui vai servir também como executável, isso no caso de vocês não tiver com dificuldade, ah, não sei onde eu acho o arquivo, tal, vocês podem pegar o executável do jogo que vai vir, que é o formato Elf, e mudar para o nome do jogo que você vai colocar, o jogo que você converteu em VCD, simples, é, agora eu vou mostrar para vocês, vou mostrar para vocês como é que vai ficar o jogo sendo executado, é, já no videogame, é, até daqui a pouco, vamos para o videogame. Fala aí geral, estamos aqui, é, diretamente do, do Playstation 2, do PS2, é, eu vou mostrar para vocês como é que ficou, ó, é, você tem que ter o Lout Elf instalado já no, no seu memory card, já os procedimentos, ó, quem não souber fazer esse procedimento, é, deixa na descrição do vídeo, que eu vou explicar para vocês como é que eu vou mostrar para vocês como é que fazem isso, vem aqui, entrou no Lout Elf, vem aqui ó, em mais, que é o lugar onde tá o, 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 o pendrive, o USB, tá aqui a pastinha Pops, que a gente criou, está aqui o arquivo que nós criamos e tem o outro aqui está em xx está em xx esse aqui é o arquivo que nós criamos que é o boost a move 4 agora eu vou iniciar ele tem que ser no xx ele faz uma pequena leitura abriu o logo já do PS1 aí o jogo de PS1 rodando normalmente no PS2 no USB esse joguinho é bem legalzinho vou iniciar logo aqui para vocês para vocês verem como é que está rodando o jogo o jogo mal para a caramba se joga agora eu vou mostrar para vocês aquele joguinho que veio de bônus para vocês só vou iniciar ele rapidinho só para vocês darem uma olhada eu acho que vou até cortar esse vídeo deixar já direto no jogo já mas se der eu passo ele direto vamos aqui bem rápido mais pops esse aqui é o segundo joguinho o joguinho que veio de bônus só para mostrar para vocês que está executando normalmente ele não tem problema nenhum atualmente esse é o melhor emulador de PS1 no PS2 roda praticamente praticamente 100% e praticamente 95% de jogos mais ou menos vou iniciar aqui só para vocês verem só para vocês verem que o jogo que veio de quebra também de bônus ele está funcionando normalmente é até legalzinho esse jogo isso aí pegando o jogo normal saindo agora Fala aí Geraldo YouTube para vocês que estão aí no vídeo ainda vai vir um bônus para vocês nesse bônus eu vou mostrar para vocês como transformar o formato VCD para Binkui novamente tipo você quer jogar os seus jogos que você transformou em VCD em um emulador no PC mas ele está em formato VCD vocês vão conseguir converter esses arquivos de novo para Binkui no caso aqui eu vou deixar na descrição do vídeo um programinha executável para vocês baixarem vocês baixam esse programa descompacta ele está descompactado aqui e vai estar aqui vou botar isso aqui para cá para ficar mais fácil vai estar aqui Pops Cui você pega o jogo que você já converteu em VCD e arrasta ele para cá arrastou ele vai fazer a leitura e pronto ok meus amigos já transformou Cui e formato Binkui vou mostrar para vocês de novo para vocês não terem nenhuma dúvida aqui arrastei ele para cá soltei pronto aqui está aqui VCD Cui e Binkui pronto esse foi o bônus aí quem ficou até o final agradeço muito vocês aí inscreve no nosso canal aí compartilhe nas redes sociais e assine também as notificações o sininho aí muito obrigado até o próximo vídeo e fui e aí e aí E aí